MÚSICA Tive um sonho livre a nova pedrópole para morar Fazer seu caminho ao voar da sua vez Mas enquanto isso na espera Você vem, saudade Saudade De buscar Se não cabe em você Outra pessoa Me diz o que não me vem Seu pensamento fogo O que viesse meu, né? O que viesse os olhos Quem é o meu lado sempre está feliz Mas seu coração E sai outra direção Na hora de amar Não te quero, só pedo Entrega os modos Mas não sai o que é mesmo Com o próprio amor a gente ganha o fim E do jeito que tiver Só tempo nas coisas de lutar Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou por morrer O que tiver que virá, virá Como na força que me fez a paixão Que vai com o seu coração Jete, obrigado pelo carinho Obrigado pela presença E voltando por aqui Seguinte, amanhã eu estarei cantando no Vegas A partir da meia-noite Ok? Cheguei no Instagram O Instagram é cantor e Pedro Junior Ok? Obrigado mesmo pelo carinho Obrigado pelas formas E tamo junto, viu? Beijão! Bonito, bonito!